A Unisul realiza amanhã o Protocolo de Cooperação Técnico-Científico. Eu estou aqui do lado do professor do curso de Direito, Maurício Zanotelli, coordenador do curso também, que vai falar um pouquinho mais para a gente. Maurício, o que vai ser essa assinatura? Olá Pedro, olá aos telespectadores. Bom, essa assinatura representa uma formalização da intenção, tanto do Tribunal de Justiça quanto da Unisul, em cada vez ampliar e melhorar mais os serviços para a comunidade. No caso específico, não só a comunidade tubaronense, mas onde a Unisul está sediada, nós vamos poder ampliar os nossos serviços para a comunidade nas áreas de mediação familiar, nas áreas de violência doméstica, naquelas áreas que a gente chama de áreas consolidadas e que são irregulares, onde as pessoas moram, mas não tem serviço público estabelecido, não existe também a escritura. E nas áreas também de resolução de conflitos de uma forma não conflituosa. A gente chama de conciliação, da mediação familiar, na possibilidade de arbitragem. Então esse protocolo, ele vem no sentido de uma colaboração mútua entre a Unisul e o Tribunal. A Unisul com seu interesse primeiro na questão da excelência pedagógica e de passar para os nossos alunos a responsabilidade social de atuar para a comunidade. O tribunal, que já vem desempenhando esse serviço, já faz isso, a Justiça Catarinense é uma das melhores do Brasil. E esses protocolos, esses acordos de cooperação vão fazer com que esses dois órgãos de alta relevância desempenhem cada vez melhor esse papel junto à comunidade. Quer dizer, o beneficiário de tudo isso, numa primeira mão, passa a ser a comunidade. E o que a comunidade vai ser beneficiada e que sentido, Maurício? Como eu falei, essas áreas de atuação, a gente vai procurar desenvolver trabalhos conjuntos na área de mediação familiar, por exemplo. Isso significa que nós vamos atuar na resolução não adversarial dos conflitos. Ou seja, nós vamos tentar melhorar o tempo de resolução dos conflitos e vamos tentar resolver essa situação antes dela ter que chegar num processo judicial. Isso, em termos práticos, significa segurança e velocidade na pessoa resolver o seu conflito. Qual vai ser o horário aí? E a data da assinatura também dá uma reforçada para a gente? Bom, a assinatura desse protocolo, a comunidade está convidada a assistir. Ela vai ser amanhã às 18h30, no nosso Salão Nobre, aqui na Unisul. Assinam esse convênio, os artífices desse protocolo, que são o presidente do tribunal, o doutor Nelson Schiffer, e o nosso reitor, o senhor Sebastião Salésio Hertz. Está certo, professor Maurício. Muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.